O vídeo de Filipe com vocês, agora a gente já está chegando na nota de 1500 troféus, falta muito poucos 60 e... Ah, falta pouco, eu não estou sabendo se é a calculação aqui Mas então, vocês já sabem que a gente ganhou o Eugênio Piper E aí, tchau Eu vou continuar ele, amor No outro vídeo A saudade não teve, não acredito, que não estava dando certo Mas então, no último vídeo Vocês viram Não, não preciso nem falar Vocês viram que vai ter esse novo Aqui, robô chefão Se vocês quiserem, podem ver ele Mas É só vocês virem aqui Tipo, você tem o Eugênio Mas não precisa só do Eugênio Deixa eu ver aqui Olha, tá Olha aqui, em testar Você vai apertar Vai vir aquele robôzão ali Com espião Isso aqui Você vai apertar Vai vir aquele robôzão ali Isso aqui ó, eu vou apertar Você não precisa só ter o Eugênio, você pode deixar ele, Barga, todos os personagens que você tiver. E vocês viram, né, que eu tenho cara Eugênio. Falta mais um que eu quero muito ganhar, que é o Mortis. É o Mortis. Eu gosto muito desse Brawler. Eu queria usar, sem o Mortis, sem cartola, tá? Vocês vão ver todos os vídeos eu usando esse Mortis, quando eu ganhar. E olha, esse coisa aqui tem escrito, algo, algo ligeiro. Algo ligeiro. Tá bom. Vocês vão ver que aquele tem a cara bem sinistra. Mas então, vai lá. Isso tá faltando pelo Mortis 1 e 3 épicos. Eu quero muito essa daqui, que é a BB. Então vai lá. Eu não vou... Eu vou jogar de boa. Aí, não é muito desamacinho aí, dá pra usar. Dá pra usar pra gente ver se as partidas que você sabe que... Bonitinho, de perto, eu não vou precisar. Então vai lá. Vocês não vão gravar tanto... Tipo assim, eu vou gravar... E esse vídeo... A gente só vai gravar um pouco. Porque... Porque... E esse vídeo... É uma cortiça É pelo menos Fiquei em terceiro lugar Agora a gente vai jogar o outro Aqui ó O corte você já sabe que é O corte é bom que é só de se usar Agora a gente vai jogar o outro Calma que estão aqui nos vídeos Eu só venço do Com calma Vocês viram? Tenho certeza Ah, deixa aí o like Que esse vídeo aqui vai demorar Incorrect Isso vai ser Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.